Presidente Jair Bolsonaro acaba de viajar para os Estados Unidos e nós vemos agora imagens do avião do presidente indo então a direção aos Estados Unidos. Essa é a notícia que temos agora para você. O presidente Jair Bolsonaro que chegou a dizer para a nossa equipe da CNN que era fake news, que ele não iria para os Estados Unidos. Depois deu a entender que não, que ele não iria dia 28, portanto hoje dia 29 o presidente Jair Bolsonaro está voando para os Estados Unidos e Théo Cury está acompanhando então a saída do presidente e tem informações para a gente. Oi Luciana, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Decolou há pouco aqui da base aérea militar de Brasília o avião presidencial levando o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro que passou a manhã toda aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. Essas imagens que vocês acompanham na tela do avião presidencial saindo de Brasília foram feitas pelo cinegrafista da CNN, repórter cinematográfico Wesley Sabino. Agora há pouco, questão de minutos que o avião do presidente Jair Bolsonaro deixou a base aérea aqui de Brasília rumo aos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda dentro do avião, mandou uma mensagem para o repórter Leandro Magalhães, da CNN, confirmando que ele está nesse avião presidencial que deixou há pouco a base aérea aqui em Brasília rumo aos Estados Unidos. Depois de o presidente fazer um pronunciamento, fazendo um balanço da saída desse governo dele de quatro anos de gestão e se pronunciando de maneira mais enfática, com mais calma, de maneira mais alongada com relação ao resultado das eleições do dia 30 de outubro, quando acabou sendo derrotado para o agora presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro fez um balanço da gestão dele, trazendo o que na avaliação dele foram as principais conquistas da gestão de Jair Bolsonaro à frente da presidência nesses quatro anos, dando um recado mais direto aos pouco mais de 60 milhões de eleitores que votaram neles nessas eleições. Uma vitória apertada de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro, que desde a derrota, no dia 30 de outubro, despachou quase diariamente aqui do Palácio da Alvorada. Foi pouquíssimas vezes ao Palácio do Planalto, onde normalmente o presidente da República despacha, onde é o escritório formal do presidente da República, preferiu ficar aqui no Palácio da Alvorada, ele também que tratava uma doença de pele na perna, recebeu aliados dele, recebeu ministros e despachou prioritariamente aqui do Palácio da Alvorada e hoje fez um pronunciamento que era muito aguardado, disse que é um momento triste, que é um momento de reflexão e pediu calma aos eleitores dele, aos apoiadores, dizendo que o Brasil não se perde, o Brasil não está perdido a partir do dia 1º de janeiro, quando assume a presidência da República o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro destacou que há hoje um Congresso mais conservador, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, mostrando como foi possível emplacar nomes, tanto na Câmara quanto no Senado, de aliados dele nessas eleições. Então ele fez um aceno a esses eleitores, pedindo calma, que se converse, que se leve essas discussões no diálogo, pedindo para que não haja ataques, para que não haja agressões, ele falou que fez isso inclusive durante o governo dele, se defendendo de críticas que foram feitas ao longo da gestão, inclusive que conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal em meio às crises que viveu tanto o Executivo quanto o Judiciário junto ao longo desses últimos anos. Então informação de momento, decolou aqui de Brasília, há poucos minutos o avião presidencial, levando o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, onde ele deve ficar. A partir do momento que eles chegaram, obviamente, até o dia 30 de janeiro. Ao longo dessa semana, a gente mostrou aqui as informações, foram publicadas portarias no Diário Oficial da União, liberando agentes de segurança para fazerem a escolta do presidente nos Estados Unidos. Hoje saiu uma nova portaria designando oito assessores para auxiliar e também para trabalharem na segurança do presidente nesse período em que ele vai ficar no exterior. O texto, inclusive, aportaria dizendo que o futuro ex-presidente estará nos Estados Unidos do dia 1º ao dia 30 de janeiro. Decolou há pouco aqui de Brasília, então, Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos. Há um dia do término do mandato dele, de quatro anos, conversou com Leandro Magalhães e disse, então, que está em voo e que volta em breve ao Brasil. Essa é a informação de momento. Havia alguns apoiadores do presidente, agora pouco mais de 10 pessoas estão por aqui. O clima mudou aqui no Palácio da Alvorada, que deixa hoje de ter o seu ocupante, que viaja rumo aos Estados Unidos nesse exato momento. Luciana. Obrigada.